Você já se sentiu prejudicado ao comprar algo e não soube como reivindicar os seus direitos? Esta pergunta é extraordinária porque inúmeras pessoas vivenciam essas situações. Consumidor em pauta, agora das 6h30 da tarde às 7h da noite, de segunda a sexta-feira aqui na TVE. Nós tratamos de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Mande a sua pergunta. Nós estamos aqui para respondê-la e para defender o seu direito. Obrigado.